A paz do Senhor, irmão, aleluia, hoje eu vim aqui deixar uma palavra de Deus para a tua vida, né, nesse tempo de crise que nós estamos passando, que fica no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao 8, que vai dizer E disse ao Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto, decidi livrá-lo da mão daquela dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, Ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuzil O que eu quero dizer com essa palavra? Que Deus, irmão, aleluia, Ele viu a aflição daquele povo, Ele ouviu o clamor daquele povo, e o Senhor falou Eu vou descer para livrar aquele povo das mãos dos egípcios, e não é diferente, irmão, nos dias de hoje Você clama a Deus, aleluia, e acontece um milagre na tua vida Então, clame a Deus, porque, aleluia, aquele povo clamor, e Deus livrou eles das mãos dos egípcios Então, o que eu quero dizer? Deus, Ele ouve os teus gemidos de madrugada, no cantinho do teu quarto, Ele ouve Só Deus, Ele sabe interpretar cada lágrima que cai do teu rosto Então, clame a Ele, exalte a Ele, faça como esse povo, clame a Ele, que Deus, Ele te livrará E fará você subir a uma terra que mana leite e mel Como, aleluia, esse povo clamou, e Deus livrou eles, aleluia, dos egípcios Então, irmão, você que está me assistindo, clame a Ele, exalte a Ele, que Deus, Ele te livrará Assim como Ele livrou aquele povo Clame a Ele, em nome de Jesus, Ele te livrará de todo o mal Então, eu quero te dizer, meu irmão, aleluia Deus, Ele tem visto a tua aflição Deus, Ele viu o teu clamor E Ele vai se levantar ao teu favor Amém? Quem crê, fica com essa palavra Compartilha esse vídeo Para que possa chegar a vidas de outras pessoas E que você que está me assistindo Que Deus, Ele te abençoe grandemente Você e a toda a sua família Em nome de Jesus, receba esse vídeo Fica com essa palavra, em nome de Jesus Deus abençoe